é isso aí pessoal eu tive minha conta bloqueada na uber mas desbloquearam e as coisas parece que vão melhorar agora em arrumei duas contas do iphone para trabalhar em nome de terceiros entendeu e vamos que vamos coisas estão indo melhorando e aí ele não é que dá antes fazer uma retira vamos lá opa e a calçada tem que dar na manhinha pessoal e o pardal vem no celular e ele não tá errado não ninguém passou não tem ninguém passou ai faltou as cotoveleiras rapaz eu preciso tomar vergonha na cara e comprar cotoveleira boa viu mano na verdade eu tenho uma boa só que ela incomoda muito tem que ser uma mais simplesinha o negócio tá quase pegando na minha boca aqui velho ó tô tentando arrumar o microfone aqui tá foda é muito pardal para desviar mano é muito pardal para desviar ó e eu atualizei o xl melhorou um pouquinho hein a aceleração dele na verdade melhorou bastante aceleração a frenagem a rigidez do pedal tá dando a seta né vai virar né ai olha o boy tá na globo hahaha ai você é louco rapaz aqui é record sbt band é alguma coisa já que falha não espera que não saia no áudio ai mas eu vou arrumar quando chegar aqui ó ó que buvuca do caramba é arrago eu vou 버uto eu é eu Aracu! Meia hora pra tirar um pedido O bagulho eu ainda fico toda frita, que é lotado de gente Liberdade rapaz Respeita a faixa Thiago Acostumado a trabalhar a noite Não tem ninguém na rua Mas vocês gostam de ver o arco-íris, entendeu? O arco-íris só tem dia, né? Eu ia deixar você passar, mas não foi Fica aí em frente no braço Olha só, você vai na onde? Olha só Soteiro Sempre onjo Eu podia passar pelo turno, mas é muito maluqueiro, cara Estou por aqui, né? Estamos aqui de XL e o V10 está carregando Aí é o seguinte, de noite Eu pego o V10 Boto o XL e pego o XL de novo Quando eu pegar o V10 eu boto o XL para carregar Carregador rápido Ele recarrega a minha bateria em 4 horas Então pra mim está excelente Então cabe certinho nessa agenda aí Certo Sopteiro ads Seu E aí Seu 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 111, não bota ramal, não bota nada é complicado, vamos ver lá qual é a pegada, se vai estar esperando a porta ou não vai olha o pariu nossa, eu acostumei com o capacete de motocross lá, que é mais leve e tal, agora esse de moto aqui tá mudando um pouco, mudaram os fogos no carro velho é, quem viu de viú da buraquera ali, hein Zé fechando meu ars Zé que eu vou lá usar a câmera no peito é bem melhor pessoal, só que é o seguinte, o vídeo fica até mesmo já falhado, só que aí eu não consigo usar o microfone né, aí vocês vão me ouvir em HD, ai matou a pombinha rapaz, ai fute. É a hora lá faz, leva 6 minutos para entregar, é a hora aguardando naquela manzucra, dá uma vontade de sair correndo E aí A hora é que sempre é onde Se eu dei trapar a gente chega a maior turística, não precisa não, ouro. Tchau, tchau.